Questão de número 1. A responsabilidade pelas infrações na direção dos veículos cabe Letra A. Ao proprietário do veículo. Letra B. Ao proprietário do veículo e ao condutor. Letra C. Aos pais ou responsáveis pelo condutor. Letra D. A pessoa que assumir a responsabilidade pela infração. E letra E. Ao condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra E. Ao condutor. Questão 2. Transitar em velocidade incompatível com a segurança diante de escolas ou onde haja grande movimentação de pedestres é infração que tem como penalidade. Letra A. Apreensão do veículo e multa. Letra B. Multa. Letra C. Retenção do veículo e multa. Letra D. Apreensão do veículo da Carteira Nacional de Habilitação e multa. Letra E. Advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Multa. Vamos à próxima questão. Questão 3. Dirigir com falta de atenção e aos cuidados indispensáveis. A segurança do trânsito é infração punível por. Letra A. Advertência escrita pelo diretor do DETRAN. Letra B. Advertência oral. Letra C. Multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Letra D. Multa e apreensão do veículo. E letra E. Multa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Marque a letra E. Multa. Questão 4. É infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais escritos nas placas de... Letra A. Regulamentação. Letra B. Indicação. Letra C. Educação. Letra D. Advertência. Letra E. Orientação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marque a letra A. Regulamentação. Vamos à próxima questão. Questão 5. Quanto o semáforo indica verde para os condutores, significa que... Letra A. Devem diminuir a velocidade. Letra B. Devem parar o veículo. Letra C. Podem seguir. Letra D. Devem aguardar para passar. E letra E. Os pedestres devem ter prioridade. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C. Marque a letra C. Podem seguir. Vejam que o verde aqui está indicando para os condutores. Então, se é para os condutores, eles podem seguir. Vamos à próxima questão. Questão 6. Quando o condutor estacionar o veículo junto aos pontos de embarque e desembarque de coletivos devidamente sinalizados, será punido com... Letra A. Apreensão do veículo e multa. Letra B. Apreensão do veículo. Letra C. Apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e Multa. Letra D. Apreensão do veículo e multa. E letra E. E letra E. E letra E. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Marque a letra E. Multa Apenas. Veja que está falando aqui. Quando o condutor estacionar o veículo junto aos pontos de embarque e desembarque de coletivos. Eles estão devidamente sinalizados. Então, este condutor será punido com multa. Apenas. Cuidado aqui, pessoal. Na palavra apenas, neste caso aqui, é uma alternativa correta. E, geralmente, quando aparece a palavra apenas, o candidato pode pensar logo que a alternativa está errada. Cuidado aí. Vamos à próxima questão. Questão 7. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente, será punido com... Letra A. Retenção do veículo e multa. Letra B. Apreensão do veículo e multa. Letra C. Recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN. Letra D. Multa. E letra E. E letra E. Uma advertência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Marca a letra D. Multa. Então, quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente, ele será punido com... Multa. Vamos à próxima questão. Vamos à próxima questão. Questão 8. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos, terá como penalidade... Letra A. Letra A. Multa. Letra B. Remoção do veículo. Letra C. Retenção do veículo. Letra D. Recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN. E letra E. Um acidente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. Marca a letra A. Multa. Veja que quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nos cruzamentos, terá como penalidade... Multa. Vamos à próxima questão. Questão 9. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A. Parar o veículo no acortamento nas estradas, quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B. Dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Letra C. Aproximar o veículo do meio-fídeo para embarque e desembarque de passageiros. Letra D. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Letra E. Letra E. Cumprimentar os passageiros. Vejam a questão. Vejam as alternativas. Marque uma delas. E a alternativa correta é a letra D. Marque a letra D. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Vamos à próxima questão. Questão 10. O condutor que deixar de manter distância de seguimento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente, está cometendo. Letra A. Uma falta leve, que deve ser revelada se não provocar acidente. Letra B. Uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. Letra C. Falta de educação e cortesia. Letra D. Uma infração que será punida com multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. E letra E. Uma infração de trânsito grave, que será punida com multa. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E. Marca a letra E. E uma infração de trânsito grave, que será punida com multa. Questão 11. Diante da placa, aqui temos a placa, R21. Você entende que... Letra A. Aqui só é permitida a circulação de veículos com peso até o limite indicado na placa. Letra B. Aqui só é permitida a circulação de veículos com comprimento até o limite indicado na placa. E letra D. E letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Vejam a questão. Vejam a placa. Letra D. E a alternativa correta é a letra... Letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Então, esta placa aqui significa controle alfandegário. Vamos à próxima questão. Questão 12. Diante da placa, aqui temos a placa, A17. Você entende que existe... Letra A. Depressão na pista de rolamento. Letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Letra C. Saliência ou lombada à sua frente. Letra D. Pista irregular, seguida de ponte móvel. Letra E. Uma região montanhosa adiante. Veja a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra... Letra B. Marca a letra B. Trecho perigoso pela irregularidade de sua superfície. Veja esta placa aqui. Ela tem uma irregularidade. Mostrando a pista irregular. Então, esta placa aqui é pista irregular à frente. Vamos à próxima questão. Questão 13. Diante da placa, temos a placa, A18. Você entende que há saliência ou lombada. Letra A. No lado direito da pista. Letra B. E a pista se estreita à esquerda. Letra C. E a pista se estreita de ambos os lados. Letra D. Na via transversal. E na letra E. À frente. Veja uma questão. Veja uma placa. E a alternativa correta é a letra... Letra E. Marca a letra E. À frente. Você entende que há saliência ou lombada. À frente. Questão 14. Diante da placa. Aqui temos a placa. A21A. Você entende que a pista vai se estreitar. Letra A. Com curva acentuada em S. Letra B. Em sentido único. Letra C. Em ambos os lados. Letra D. Devido à existência de barreiras. Letra E. Devido à existência de obras. Vejam a questão. Veja a placa. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Em ambos os lados. Veja aqui pessoal. Que a pista começa larga. Mas vai estreitar em ambos os lados. Estreitou aqui do lado esquerdo. E também houve um estreitamento aqui do lado direito. Questão 15. O freio de estacionamento tem a função de manter o veículo parado. Letra A. Nas retas. Letra B. Somente em piso inclinado. Letra C. Em piso horizontal ou inclinado. Letra D. Somente nos aclives. E letra E. Somente nos declives. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C. Marca a letra C. Em piso horizontal ou inclinado. Questão 16. O conceito de gerenciamento de risco envolve dois passos básicos. Quais são eles? Letra A. Vê e ser visto. Letra B. Perceber antecipadamente os riscos. E agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Letra C. Vê e agir. Letra D. Olhar e perceber. Letra E. Estar atento e correr. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Perceber antecipadamente os riscos. E agir pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los. Vamos à próxima questão. Questão 17. O condutor deve pisar no freio antes da embreagem para... Letra A. Fazer mudança das marchas. Letra B. Evitar derrapagens. Letra C. Diminuir a velocidade do veículo. Letra D. Virar à esquerda ou à direita. E letra E. Evitar desgaste no cabo do acelerador. Vejam a questão. Então, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Diminuir a velocidade do veículo. Então, o condutor deve pisar no freio antes da embreagem. Questão 18. A finalidade da válvula termostática é... Letra A. Diminuir o fluxo da água quando atingir a temperatura ideal. Letra B. Impedir a passagem da água do radiador para o carburador. Letra C. Indicar a temperatura quando o fluxo de água diminuir. Letra D. Impedir a passagem da água do radiador para o motor. Letra E. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Quando a temperatura ideal for atingida. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra E. Marca a letra E. Permitir a passagem de água do motor para o radiador. Quando a temperatura ideal for atingida. Questão 19. O sistema de lubrificação tem a função de... Letra A. Minuir o atrito e refrigerar as peças móveis do motor. Letra B. Aquecer as peças móveis do motor. Letra C. Alimentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência. Letra D. Reduzir a emissão de gases poluentes. Letra E. Refrigerar o radiador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Marca a letra A. Diminuir o atrito e refrigerar as peças móveis do motor. Questão 20. O instrumento do painel que indica a velocidade desenvolvida pelo veículo é o... Letra A. Odômetro. Letra B. Tacógrafo. Letra C. Manômetro. Letra D. Velocímetro. E letra E. Termômetro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... D. Marca a letra D. Velocímetro. E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra... E a alternativa correta é a letra...